Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é José Antônio, sou professor de Física e hoje vou resolver uma questão com vocês sobre movimento uniformemente variado junto com movimento uniforme. É uma questão que eu elaborei e disponibilizei aos estudantes do primeiro ano de informática 2020, turmas A e B, nesse momento de pandemia onde o Instituto Campos Salinas tem desenvolvido atividades remotas de forma não presencial. Então vamos lá, é um exercício de salvamento de bombeiros. Esse eu vou ler e depois eu vou resolver com vocês. Eu disponibilizei um vídeo que é basicamente um bombeiro pulando num colchão inflável. Situação hipotética, você está em um prédio, em chamas, preso no quinto andar, a altura de 20 metros. Não tem outra alternativa para você se salvar a não ser pular pela janela do apartamento. Ao saltar, sua velocidade vertical inicial é nula. Quando você salta, um bombeiro reage imediatamente, correndo até o local onde você vai cair para colocar um colchão inflável de salvamento, como o do vídeo. Esse vídeo é o vídeo do bombeiro com colchão inflável. O primeiro vídeo que eu disponibilizei é um vídeo de uma pessoa saltando de um prédio. Com o faldamento e ainda o colchão inflável, o bombeiro, que está a 5 metros de distância do local de salvamento, consegue correr a apenas, entre aspas, 12 km por hora, mantendo a velocidade constante. Considere que o salto vai acontecer somente na vertical para simplificar a situação física do problema. Quem quiser ver alguma outra informação vai ter que voltar no vídeo aí, tá? Ou dar um pause, dar print, né? Fique à vontade. Se você é estudante do primeiro ano de informática 2020, você tem essa questão aí no seu Google Classroom. Considere a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo. Letra A. Pede para classificar o movimento, o seu movimento. Letra B, o movimento do bombeiro. Então, vamos lá para a principal aqui. Na letra A. O seu movimento, já que você está saltando do prédio, é um movimento uniformemente variado, tá? Eu só abreviei aqui para simplificar. O movimento do bombeiro, ele sai do repouso, mas ele, no enunciado do problema, eu coloquei, para simplificar, eu coloquei que ele mantém 12 km por hora de forma constante. Então, o movimento do bombeiro é um movimento uniforme, tá certo? Para acontecer o salvamento, o bombeiro deverá chegar antes ou no mesmo instante que você. E também no mesmo local, o local de salvamento. Para você, indique a altura, a velocidade vertical inicial e a aceleração. Então, vamos lá. Letra C. 1. Qual é a altura do salto? Se você volta no enunciado do problema, ela está bem destacada, né? A altura do salto é 20 metros. Muito cuidado com a unidade de medida. Na letra B pergunta, ou melhor dizendo, né? Na letra C, 2. Pergunta. Qual é a velocidade? Sua velocidade inicial é zero. A velocidade vertical inicial é zero. C, 3. Aqui, ó. C, 3. Pergunta. Qual é a aceleração do salto? Novamente, cuidado com as unidades de medida, tá gente? Vamos passar aqui agora para a letra D. Calcule o tempo que você levará para cair até o solo em segundos. Questão muito importante. Letra D. Vou resolver ela de forma correta, claro. E depois eu vou comentar os principais erros que aconteceram à medida que eu fui corrigindo aí o problema e comentar sobre esse erro, né? Qual é a solução para esse erro. Então, a gente vai partir, já que esses dados aqui eu perguntei, né? Essa aqui é a velocidade inicial, ó. Essa aqui é a altura. E essa aqui é a aceleração. Eu perguntei para você conseguir montar o seu problema, né? Porque você utiliza aqui uma dessas três equações. Já que perguntou o tempo, você pode eliminar a equação de Torricelli. A equação horária da velocidade, ela não apresenta aqui a altura. Então, vamos eliminar ela também. Vamos trabalhar com a equação horária da posição. Então, vou reescrever. Posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais metade de aceleração vezes tempo ao quadrado. Eu já sei que a velocidade inicial é nula e zero que multiplica o tempo é zero. S menos S zero, eu vou fazer sendo H. Eu só peguei o S zero que está aqui positivo, mudei de lado na igualdade. E ele vai com sinal negativo. Eu chamei isso aqui de H, é meio de aceleração, 10, já vou substituir, vezes tempo ao quadrado. A altura é 20, então fica 20 vezes 2 é igual a 10 tempo ao quadrado. 40 dividido por 10 é 4, tiro a raiz quadrada, então tempo é igual a 2. Não esqueça da unidade de medida. Vou comentar o principal erro que aconteceu na letra D cometido pelos estudantes. Vou fazer de caneta vermelha, indicando aqui que está errado. O que os estudantes, a maioria dos que erraram essa alternativa, fez? Bom, se eu tenho uma altura de 20 metros e uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, isso aqui quer dizer que a cada 1 segundo ele cai 10 metros. Então, ele vai demorar 2 segundos para cair 20 metros. Esse raciocínio está errado, mais uma vez, quero frisar aqui. Quem fez dessa forma, chegou na resposta correta, né? Coincidentemente, aqui é 2 segundos e aqui também é 2 segundos. Mas, qual foi o erro? O erro, pessoal, é que a aceleração ser 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada 1 segundo, a velocidade aumenta 10 metros por segundo, tá? E não que ele cai 10 metros. Apesar de não ter perguntado, vou aqui fazer para vocês, já que falaram disso aqui, né? No primeiro e o segundo, eu vou já usar diretamente a equação aqui, ó. H é igual a 1 sobre 2 vezes 10 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 10 é 10, dividido por 2 é 5. Então, no primeiro e o segundo, a pessoa cai 5 metros. E no segundo segundo, 2 ao quadrado é 4, vezes 10 é 40, dividido por 2 é 20. Então, no segundo segundo, ela está na posição 20 metros. Isso quer dizer que ela cai aqui primeiro 5 metros, depois ela cai mais 15 metros para finalmente estar na posição 20 metros. Ok? Então, olha o primeiro e o segundo segundo de movimento, 5 metros. Olha o segundo segundo do movimento, 15 metros e não como foi pensado aqui. Tá, gente? Isso é uma questão muito importante, muito relevante. Vamos ver aqui agora o que está solicitando as outras alternativas, os outros itens. Indique para o bombeiro a distância que ele se encontra até o local de salvamento, sua velocidade, calcule o tempo que ele gasta e conclua no item G, se eu vou ser salvo ou não. Então, vamos lá. Vou desenvolver aqui em cima. Letra R. A distância que ele estava do local onde a pessoa, onde eu iria cair é 5 metros. A velocidade dele é 12 quilômetros por hora. Isso aqui é igual a 12 dividido por 3,6 metros por segundo. Quanto tempo? Na letra G pergunta o tempo. O tempo, ele vai, já que aqui é um movimento uniforme, eu posso utilizar a equação distância, ou melhor dizendo, tempo é igual a distância dividido por velocidade. Fazer essa conta aqui vai dar uma dízima. Eu vou usar 5 dividido por 12 dividido por 3,6. Divisão de fração. A primeira fração é 5 dividido por 1, né? Coloquei 1 em vermelho porque não tem, porque dividir por 1 é a mesma coisa que nada. Então, mantenho aqui 5 dividido por 1. E 3,6 dividido por 12. Isso aqui vai dar 1,5 segundos. Aí o item G pergunta. Compara o resultado do item D. Está aqui, olha. 2 segundos. Com o resultado do item F. 1,5 segundos. Quer dizer, eu demorarei 2 segundos para cair, enquanto o bombeiro demorará 1,5 segundos para chegar até o local de salvamento. Ainda bem, um bombeiro bem treinado. Eu serei salvo. Certo, pessoal? Bom estudo a todas e a todos. Se tiver alguma dúvida na solução da questão, podem colocar aí nos comentários. Valeu, um abraço. Tchau.